Música Falaram que a dupla é de Rugal, mano, só vem na minha Que eu manjo muito bem de Rugal Eles é lagartixa, caficha, eu mato a maquininha Mas não dá nada, cês sabem, né, mano Que agora eu vou mandando na fé Se juntar os dois, é dois cabeludos Jesus nada rei, ué Mas não faltou, foi suplemento E provou, meu parceiro Que você não tem talento Eu sou tipo astronauta Minha cabeça é outro planeta E o arquivo é mais bolado Deu matar o Zé Buceta Se você é buceta, meu mano Cê fala de suplemento Pra você, cê é gordinho Não faltou o alimento Cê tá ligado? Por isso Memo eu vim falar, e aí gordão Não tem arma da teta Pra tirar Quem dera eu fosse Jesus de Nazaré, porque eu nunca sou minha neta Ligado que não é rima e na amarela E se eu fosse Jesus de Nazaré, eu ia multiplicar bem Estro posto da favela Por isso o parceiro sabe que agora eu chego e já reclama E como cê me compara ao cara Será que ele é branco do loiro e olho claro? Tem gente que um peixe compra droga Cê não entendeu porque você é um otário Ao invés de dar peixe na mão do menor Procure colocar cesta básica no armário Ei, que astronauta? Demorou então Sabe que é sim poesia Esse mano é astronauta Trinta capas de comida por dia Mas não entende agora Na rima não se enche Tá ligado parceiro? É tipo a multiplicação Da farinha do azeite Tá entendendo meu mano? Eu digo é palavras de bênção Que tem lá da bíblia Então leia e reflita, entenda Tô tampando tipo uma formiga Mas agora meu mano por isso que eu rimo Explico essa fita é porque cê tá ligado Se os milionários dividir Todo mundo não complica Cê tá ligado? Cê vai entender Por isso mesmo eu vou explicar Se o milionário mano vir ajudar a favela Tá ligado? Ela vai se levantar Mas os cara não vai ajudar a favela Só pensa no próprio umbigo Por isso eu não tô fudido E eu nunca fui precário Eu não sou fã desses milionários Pra mim esses cara pra mim é igual inimigo Pensa que é a fita meu parceiro Por isso que agora Sabe que a rima já é cheia E eu não quero dar a cesta básica Cansei do básico Quero geladeira cheia De quem começou pra quem terminou Barulho pra que lua aí vai cê me ver? Diferentemente Barulho pra mk e pra ativa 1 a 0 mk e ativa Mais tudo que mais BOLA! Que que vocês querem ver? BOLA! São tubinhos Então vem geral pra lá pra cima Vem todo mundo Vamo passar mais bico para pra mim Vem geral Vem geral Vem geral A cor é cheirosa Eita tá cansado Deixa eu puxar isso daí Aí bril Aí bril 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 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 6 6 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 10 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 23 23 23 23 Vai nessa, meu parça, eu te mando e você já foi Você tá ligado que pra esses dois, meu parceiro, o Akiba não tá boi Meu parceiro, se liga que a máscara já caiu, então já foi Pode falar que a máscara já caiu, então é chora agora e ri depois Mas você fala que vai me bater, só que agora, mano, eu já senti a dor Por isso mesmo que agora, mano, você pode me bater, mas de você eu nunca vou sentir rancor Sabe por que eu vou te falar? Você vai tentar bater, só que é na mão, ó o cuzão Sabe por que? Você sabe muito bem que se você tentar na improvisação, você toma um pau, já Eu não vou tomar um pau, irmão, sem maldade, por isso que agora, sabe, acredito no karma Falei que vou te dar um pau com as palavras, se vai ficar sem nenhum machucado, mas com uma ferida na alma Você tá ligado, né, parça? Por isso que agora, você paga até de log E a questão não é o mosh pit, ou você quer ganhar pit stop Pit stop, eu sou Peter Tosh, fumo maconha, pique o Tchichong Você não entendeu que toda a merda que você fala é igual as da cló suja que eu deixo no meu bong Ele falou que é o Mississippi Knott, sabe que eu vou, leve igual uma pluma Armas, caras caíram, só que isso não suja efeito de quem nunca usou uma Terceiro! 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 Aí, direito do Mississippi, de votação, de quem começou, pra quem terminou Muito barulho pra aquilo em M.K. Diferentemente, muito barulho pra aquilo aí, roda em M.D. Mãozinha, mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão pra cima aí, pra aqui, vem pra M.K. Mãozinha 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 Não, 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 não.